Espelho, hein? Quem souber, ajuda aí! Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais e mais e mais e mais de mim Mais bonita, mais contente Eu mudei completamente Deve ser o seu sorriso, baby Que me deixa assim A gente se conheceu Meio do nada Mas foi tão forte Não deu pra controlar E quando a gente se deu Na madrugada Me deixou tão desarmada É que você me faz bem Que eu quero Muito, muito mais e só você tem Um beijo Que me satisfaz E um jeito De fazer gostoso Demais Demais É que você me faz bem E eu quero Muito, muito mais e só você tem Um beijo Que me satisfaz E um jeito de fazer gostoso E um jeito de fazer gostoso Demais Demais Quando eu olho no espelho Tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais e mais e mais e mais de mim Mais bonita, mais contente Eu mudei completamente Deve ser o seu sorriso, baby Que me deixe assim A gente se conheceu Meio do nada Mas foi tão forte Não deu pra controlar E quando a gente se deu Muito, muito mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais de mim Só você tem um beijo